É isso aí meu querido, é isso aí minha querida Cid Graffiti TS, Estúdio GTS, Manaus, Amazonas, Brasil E você vai conferir aqui um pouquinho de como foi a gravação de hoje Do grupo Ajuricaba, diretamente de Manaus É só o início, só pra você conhecer um pouquinho do trabalho dos meninos que estão chegando aí Em breve vocês vão conhecer o trabalho mais concluído e vocês vão ver finalizado aí, ok? Se liga aí na pegada, mais ou menos assim Seja bem-vindo ao meu canal Eu sou Cid Graffiti, eu tô falando é de Manaus Esse canal é consciente para os mano e pras mina Tem um conteúdo diferente Tem o rolê na quarta-feira na Ponta Negra com os parceiros e o rolê é drop on Aqui no meu canal você encontra muita rima, muita arte e também tem muito som Espero que você goste porque eu fiz de coração Aqui no meu canal você não encontra palavrão Olha esse quadro, a hora da arte Vai no meu Instagram e siga e faça parte Toda quarta-feira também, vê se me escute Tem o meu programa, tá ligado? É Rap Curte Cada vídeo meu que você vê aqui no YouTube Se você gostar, segue a page do Facebook Valeu pela força, tamo junto a todo tempo Mas não esquece, todo sábado tem evento Se inscreve no canal pra poder ficar legal Dá aquele like que isso ajuda na moral Confere a descrição do vídeo E se possível compartilha com seu amigo É nóis, tamo junto Valeu, demorou Seja bem-vindo Paz E se liga nesse vídeo aí, irmão É Prepara o mic porque eu tô chegando, irmão Na fé que invade o extraordinário eu meto a mão Fortalecendo essa corrente, mandando papo reto Mostrando para os inimigos o gosto do poder secreto Erga os olhos e veja povos destribalizados E na perifa marginais são marginalizados Miguel passou por aqui, exterminou mais de mil Meu povo ainda está de luta, então quem é esse imbecil? Do mesmo lado, eles controlam nossa rotina Mais lamentável do que a represa feita em Balbina É ver o brilho se apagar do olho do pivete Que já é campeão se conseguir chegar aos 17 Genocidas, etnocidas cultivando mal E tudo que o meu povo faz aqui é subcultural Na rua é todo dia um mapa de negros sem sorte Sem objetivo algum, só esperando a morte Estamos longe de chegar na última cartada Sempre dispostos a lutar como fez a juricaba Pra mostrar que as armas estão bem nas nossas mãos E se preciso for, vamos fazer nossa última insurreição Talvez sejamos mais alguns no meio da multidão Tretos e brancos atrapalhando debaixo do sol Só tenho a esperança que a vida me deu Enquanto os neguin por aí se perdeu Tentando mostrar que tinha talento Mas a bandidagem veio antes do tempo Maldade adulterada pela inveja e apivetada Se pluga só no que não presta decepção Frustração a longo prazo fazem questão de mostrar na TV nosso fracasso Quem vai se levantar pra lutar por nós? Quem é que vai querer parar pra escutar nossa voz? Sobrevivência é a prioridade o tempo inteiro Inspiração pros meus irmãos é minha missão, companheiro Buscando a tão sonhada paz que passa longe dos becos Fortalecendo a esperança do índio, do pardo, do preto Eu vou embora desse jeito no rumo da guerra Pra não ficar tipo um verme que só faz peso na terra E o meu Deus vai na minha frente abrindo esse caminho E em tempos de devassidão eu nunca estou sozinho E no momento difícil ele sempre está lá segurando minha mão pra eu não desandar Sou grato por tudo que o dia foi meu porque eu sei que isso tudo é fruto de Deus Vitórias e glórias em nome de Cristo Travando muitas batalhas, levando várias no grito E o extraordinário aqui se fez rotina A nossa vibe é essa, a gente vai pra cima Fazendo progresso, comprando protesto, cortando a maldade no fim do meu verso Façamos a rebelião consciente, gritando o descaso que afoga essa gente Não quero vingança, não quero revolta insana, não quero ganância Só quero justiça, paz e liberdade, igualdade pras nossas crianças Já era, o tempo da revolução chegou na nossa terra Segura a responsa e sente o peso dessa atmosfera É tudo nosso, irmão, é só querer A vida pode ser melhor pra mim e pra você Pode crer Salve aí pra fechar Salve rapaziada Essa é a música da Juricaba Em breve a gente vai estar gravando Siga grafite na correria junto com a gente Tamo junto É isso aí, falou Valeu e até mais, tizão